Agora é hora da gente trazer as mensagens do telespectador no Povo do TJ. Tem áudio mandando alô aí. Vamos lá, produção. Alô, Nilvan. Sou pastor Adriana daqui do Getate. Gostaria de mandar um alô aí pra todo mundo da igreja diante da cruz. Oi, Nilvan. Eu sou aqui do bairro Santa Mônica. Estou pra pedir pra um desses prefeitos ajudar minha família, que nós estamos precisando de uma casa, que nós estamos sem teto, sem onde morar. Olá, Nilvan. Eu quero que você mande um beijo pra Ágata e Amanda. Obrigado a vocês. Alô, a pastora Adriana também que mandou o seu áudio pra gente. Tem bronca relacionada ao fornecimento de água. Olá, Nilvan. Boa tarde. Eu queria te falar que era pra tu dar um jeito de avisar esse pessoal da água aí, porque eles ligam a água 2 horas da manhã. Aí quando é 10 horas, 11 horas, eles desligam, que é a hora que a gente tá fazendo as coisas. Noite ficou, foi pra gente dormir. Não pra gente trabalhar lavando roupa e nem lavar vasilha, não. Então, viu? Fala pra eles que hora de ligar a água é 7 horas da manhã, entendeu? Não 2 horas da madrugada pra ficar derramando. Obrigado a nossa telespectadora também que concorda em gênero, número e grau com a senhora. A noite foi feita para o trabalhador descansar. Agora venhamos e convenhamos, enquanto não resolverem de verdade esse problema da água. Só pra você ter uma ideia, isso foi projetado quando Tucuruí tinha aí no máximo 10 mil residências, algo desse tipo. Aliás, era bem menos, é porque eu não me recordo exato aqui agora. Mas o sistema tá sucateado, precisando urgentemente de substituição. E ainda tem essa história de que vieram com essa coisa politiqueira de que não se paga água, né? A Prefeitura, pra manter isso, ela deposita, ela tem que reverter dos cofres públicos pelo menos 600 mil reais mensais que poderiam ser aplicados em outras coisas, né? Não defendendo que se tenha que pagar. Agora, o que eu defendo é que tem que ter um serviço de excelência, de qualidade para o cidadão. Parar com esse faz de conta. Ou vai ou racha, ou é ou não é. Eu tô com a senhora, tô com a comunidade, tô com a comunidade. Isso tem que ser resolvido. Pelo menos manobras que possibilitem que tenha água durante o dia e não à noite. A cidadã que tá com toda a razão aí, obrigado pela participação. E tem mensagem de texto aqui também, vamos lá. Tem mensagem de texto aqui também. É boa tarde, um abraço a todos do TJ. Moro em Brasília, sou de Tucuruí, o Fábio, que acompanha a gente pelo YouTube. Beijos pra minha filha, diz aqui a... Quem que é? Beijo pra minha filha que tá na casa da avó dela. Meu nome é Márcia. Olha a foto da princesinha aí. Me chamo Júnior, Nilvan. Aqui no Palmares. Quero saber quando o prefeito vai liberar o asfalto com a palavra o governo do Estado, que já botou umas cinco placas aí no Palmares. Ontem até falei isso aqui. E até agora, nada, né? Porque ele prometeu, cumpriu e nunca cumpriu com a palavra. Boa tarde, moradora do bairro Santa Mônica. Sandriane, muito obrigado. Olha aí essa princesinha na hora do almoço. Não mandaram o nome dela, mas é lá no Palmares 1. Nosso muito obrigado. A Jennifer do Santa Mônica. Alô, Nilvan. Aqui a Val, esposa do africano. Nossos irmãos aí. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Se tem bronca, manda pra gente. Que nós correremos atrás de resolver. Rua Piauí já foi encaminhado. Olha, só não sei se há previsão da Secretaria de Obras fazer alguma coisa de imediato aí. Mesmo o caso da Sapolândia, por exemplo. Aí tem projeto e tudo, só que tem que aplicar a verba exatamente aí.